Bom dia pessoal aqui, eu estou filmando aqui o terreno que eu vendi dessa cerca aqui, ela vai lá para aquela outra de lá, passa lá naquela outra de lá, vai atravessa, atravessa, passa lá para trás da casinha, da casinha vem por a frente da casinha, aí vem, 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 até no morão lá. No canto, eu estou desmanchando aqui, está ali o meu filho, João, ali, e esse terreno aqui eu vendi porque a eólica agora chegou, né, em laje, né, estourando, trabalhei três anos medindo, pegando pontos no GPS, no Garmin, pequenininha, só pegando pontos, aí depois vim, eram os fotógrafos para fazer o geoverciamento das terras, e agora esse ano chegaram os parques eólicos para montar as torres eólicas, essas torres eólicas, elas começaram a pagar três reais por hectare, lá na gente novecentos e vinte e oito hectare, a dar em torno de cinquenta e três mil, porque o salário quando sobe, aí sobe também, não fica mais os três reais que no começo deram, não, sobe, cada vez que o salário sobe, sobe também. E as torres, respondendo a pergunta aí, acho que foi um rapaz lá da Paraíba que perguntou no canal, das torres eólicas, a gente não tem experiência ainda aqui na região, porque tem um parque lá perto de recanto que está funcionando, mas eu não tenho conhecimento com o dono lá da terra, e eu nem sei se lá já estão pagando por torres, mas já está feito, desde o ano atrasado. E o parque Santa Rosa que é vizinho a gente, eu tenho conhecimento com o gerente lá, mas o parque não está funcionando, o parque está, ele está feito, né, mas deu um problema, isso deu um problema lá numa peça de uma torre de quinhentos mil reais, e estão ajeitando, expulsaram a empresa e já chamaram outra, tem uma empresa lá que é responsável, olha as carretas passando, com o Brita, lá na BR, dos parques eólicos, é assim direto, a outra lá passando, uma passando por a outra, tudo carregada de ferro, aquela linha de ferro. Aí a empresa não terminou ainda esse prejuízo que a outra empresa deixou. Esse outro terreno aqui também era meu, eu vendi, quando minha esposa foi para a Bahia, eu vendi esse terreno aqui, até aqui, assim, a largura dele é essa aqui, eu vendi ele, eu troquei num cavalo que eu tinha de corrida, eu dei uma égua e outro cavalo, e para seiscentos reais num cavalo, e dava para correr de vaquejada, aí eu vendi e troquei nesse terreno aqui. Hoje esse terreno está no valor de vinte e cinco mil, é do rapaz ali, do gerro ali. Mas ele não dá não, digo assim, o valor dele hoje é vinte e cinco mil, mas não dá não. Sim, olha o outro lá, outra coisa, carro pipa com água passando, e por trás do carro pipa tem um carrega brita mesmo, um amarelinho, desceu para lá, foi buscar brita, que aqueles cantos lá é britador de energia, por trás aqui tem outra caixa aqui por trás também, é de brita, concreto. Os carros ficam debaixo, as carretas ficam debaixo, e lá o caminhão amarelo. As carretas ficam debaixo dos caminhões, e o concreto desce, os caminhões já prontos. Pois é, pessoal. Aí, a gente não tem, é, um tiozinho, a gente não tem experiência de, a puta foi embora, não tem experiência de, de torre gerando ainda, lá é 1,50% do que ela gera, desde que dá em torno de 2 mil reais cada uma. Quando a gente se pegar 20, vai 20 sócios, então vai ser 2 mil para cada um por mês, entendeu? Mas eu não tenho experiência ainda. Então, é a cidade que, as empresas eólicas estão chegando, vocês contratem, as terras, não tenha medo não, o contrato que dá, renda ao agricultor, né? E os fazendeiros da região. Obrigado a todos aí. Um abraço, compartilho, obrigado aos meus 178, inscritos no canal. O canal está crescendo, graças a Deus. É muita gente, né? E eu peço que Deus tome conta de todos e abençoe a todos, né? Hoje eu estava vendo um vídeo no canal Pastor Júnior, Pastor Antônio Júnior, sobre o espírito familiar, espírito que fica na família matando cachaceiros, brigador de faca, que atiram no outro, de família que muitos morrem de acidente. São espíritos que matam, é bem importante. vocês lá deem uma olhada lá no canal, Pastor Antônio Júnior. Eu sempre gosto de olhar ele. São espíritos que ficam na família, matando todos da família, né? E a gente, olha o outro lá carregando brita. Olha. Ele vai olhar para aquele britador ali, olha. Em cima daquele pau ali, a caixa de britador. Pois é, a gente tem de orar e vigiar, porque o inimigo fica na família, né? Destruindo as famílias, se prostituindo, muitos homens já vêm descendentes do pai que traem a mãe, e aí os filhos ficam naquele mesmo sistema que o inimigo fica na família, destruindo as famílias, acabando com as famílias, né? A gente tem de orar e vigiar. Então, Deus protege a todos nós, né? A gente não somos santos, não. A gente tem de pegar com Deus todos os dias.